Tu vai sentar, tu vai descer, tu vai quicar, depois mexer Desce com isso na mão, desce com isso na mão Ela aqui que ela para, segura a pressão Desce com isso na mão, desce com isso na mão Vem que tão, vem que tão, vem rebolando Vem que tão, vem que tão, vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima